In, 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 é o funk Halloween In, 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 é o funk Halloween De fantasma, de pirata, todo mundo vem pra festa Mais um funk, depolvidos, vem com tudo, vamos nessa In, 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 é o funk Halloween In, 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 é o funk Halloween Depolvidos, estão prontos, vem com tudo, vamos nessa Vem, 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 vem pro Halloween In, 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 uma travessura pra mim In, 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 é o funk Halloween 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 De fantasma, de pirata, todo mundo vem pra festa Mais um funk, depolvidos, vem com tudo, vamos nessa In, 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 é o funk Halloween In, 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 é o funk Halloween Depolvidos, estão prontos, vem com tudo, vamos nessa Vem, 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 vem pro Halloween In, 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 uma travessura pra mim In, 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 é o funk Halloween É o funk he-he-he É o funk he-he-he É o funk he-he-he-Halloween In, 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 é o funk he-he-hello Legenda Adriana Zanotto